Opa! Salve, salve, seus cavalos voando! Como é que cês tão? Cês tão bom? Bom, no vídeo de hoje é um vídeo muito salvo pra esse canal. Por quê? Doido, pra quem não sabe, chegou um novo evento no Free Fire de você tá... Mano, comprar só por 100 diamantes. É, o preço tá meio salgadinho, mas se eu dizer que tem um modo de você comprar só por 20 diamantes. Sim, vocês tão vendo que eu sou pobre, né? Tô com 3 diamantes. Mano, e o que que eu resolvi fazer no vídeo de hoje? Hoje eu vou catar diamante no lobby por 24 horas e vou tentar comprar o máximo de salva possível, doido. Mano, imagina quantas salvas eu vou ter. Bom, tropa, aguarde esse número na sua cabeça. Por quê? A partir de agora, mano, eu vou entrar no lobby pra pegar diamante por 24 horas, mano. Por quê? Pra quem não sabe, tem uma função no Free Fire de você pegar uma salva por 20 diamantes. Imagina se eu ficar o dia todo cantando diamante no lobby pra pegar, mano, muitas salvas, doido. Então, ho, 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 guarda esse número. Alô, pequeno carro, alô, roador. Bora pro vídeo! Depois de muitas noites sem dormir... Um diamante! Ô, 50 de ouro, mano, 50 de ouro, mano. Caraca, mano, tô pobre demais. Ó, um diamante, mano, um diamante! Êêêê! Vai dar pra comprar um gelical. Vem, 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 50 de ouro. Êêêê! Vem, 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 mano. Aqui, vem, joga aqui, joga aqui, ó. Ó, vem, vem, vem. Não, dois diamantes, mano. Mano, pode tá chato, mano. Vai dar pra comprar o passe de evite, doido. Não, ó, Maria. Solta aqui, solta aqui, rapaz. Solta aqui, mano. Sabia, mano. Eu quero sabia, mano. Bora, mano. Eu quero virar tripada, mano. Eu quero sabia. Solta, mano. Caga essa árvore logo, mano. Solta embute. Solta. Mano, solta a árvore, mano. Meu passe, mano. Meu passe, mano. Mano, eu quero tripar, doido. Mano, vem, 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 vem. Nossa, 10 de ouro, mano. Pobreza da porra, mano. Sou mendiga. Não, na moral, mano. Vim, vem, vem, vem. Eu quero sabia. Dois, 50 de ouro, mano. Que merda. Mano, 10 de ouro, mano. Ah, não. Doido, ah, não. Doido, ah, na moral, vou doido. Ah, vai dar pra comprar o passe. Vim, vem, vem, vem. Mais uma, mais uma. Vai dar pra me comprar o passe. Bom, tropa, eu quero escraecer uma coisa aqui. Bom, mano. Nesse momento eu dei uma parada, mano. Porque eu tava muito cansativo fazer isso. E eu tinha que fazer outras coisas. E o que que eu fiz? Doido, eu fui no meu Instagram. E botei assim nos meus stories. Mano, quem tem negócio de tacar no lobby, mano. Pra ganhar diamante. Mano, apareceu muita. Mas muita gente, mano. Então imagina aí quantos diamantes eu ganhei, mano. E quantas salas eu ganhei. Meu amigo, fica até o final do vídeo. À tarde, mano. Eu voltei a catar diamante no lobby. Então, mano, fica aí. Vem, meu amiguinho. Vem, vem, taca aqui, mano. Ó, mano. Taca aqui o diamantezinho, mano. Pra me pegar, doido. Na moral, doido. Na humildade, mano. Dá pra me comprar o passe. Ah, sabia, mano? Eu quero sabiando. Cadê a salinha, doido? Cadê? Eu quero jogar sala, meu irmão. Sala personalizada. Eu quero clipar, porra. Joga a sala. Cadê a sala? Cadê a sala, seu macaco? Não sei. Doido. Vem cá, vem cá, vem cá, doido. Aí, eles entraram agora, mano. Vem, vem, vem. Taca, 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 taca. Isso, moleque. 20 de ouro, mano. Na moral, mano. Eu sou muito azarado, doido. Mano, eu sou pior que a Xuxa. Vem, 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 vem. Vem, 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 isso, moleque. Isso, moleque. Dois diamantes, mano. Minha salinha tá garantida, doido. Mano, acho que eu já peguei uns 20 diamantes hoje, mano. Na moral, 50 de ouro, doido. Mano, na moral, doido. 20 de ouro, caraca, mano. Caraca. Não, não, não. Os caras, mano, não. Os bondes de mendigo, de rato, doido. Só vê os macacos atrás de mim. Lá vem o homem, macaco. Correndo atrás de mim. O correndo atrás de mim. Bom, tropa, mano, eu tô cantando aqui 10 de ouro, mano. Mano, só vi ouro, mano, na maioria das árvores. Eu consegui pegar uma árvore de 5 diamantes, que é bem raro, ó. 10 de ouro. Toda hora vinha ouro, tropa. Mano, um diamante. Toda hora, toda hora, tropa. Mano, vinha ouro. E, mano, eu fui no meu Instagram e botei isso, mano. E veio muita pessoa falando que tava com 70 árvores, com 100 árvores. Então, eu joguei com elas, tropa. Eu joguei muitas partidas. Passei a manhã e a tarde toda jogando, mano. Pra pegar essas árvores, mano. E conseguir, doido. Fazer o vídeo de hoje, ó. Um diamante, doido. Mano, e eu vou logo avisando. Mano, muito difícil. Muito difícil mesmo. Chegou um tempo que eu até perdi a gravação. Porque, mano, meu iPhone tava cheio. Tava cheio. Você acredita, tropa? Mano, ó o maluco aqui, mano. Sota a árvore. Mano, eu quero só a minha, doido. Eu quero só a minha. Bom, eu posso dizer que o vídeo de hoje foi o que mais trabalhado do canal. Porque o mais que eu demorei tempo pra fazer, tropa. Bom, cês tão vendo, mano. Que eu tô com 292 diamantes. Bom, ó. Eu tava com 200 diamantes. Que eu tinha recarregado pra fazer outro vídeo gastando diamante, ok? Então, ao todo, eu consegui 92 diamantes. Bom, tropa. Da outra vez que eu copiei diamante no lobby, eu consegui mais de 100 diamantes, ok? Mas dessa vez eu consegui 92. E tem um bug, mano, de você comprar salva. Por quê? Um bug de você comprar salva por 100, por 20 diamantes. Então, o que a gente vai tentar fazer hoje? A gente vai tentar comprar o máximo de salva possível. Então, eu não sei onde tá o evento que compra salva. Vamos procurar. Bom, tropa. Eu vou ter que sair do Free Fire. Porque, mano, eu não sei onde tá o evento que compra salva. Bom, é, meu celular entra rápido. Então, fica aí, doido. Então, mano, editor. Música de tensão. E, doido, tipo assim, doido. Mano, os caras no meu status do WhatsApp estavam falando, mano. Que tinha como comprar salva por 20 diamantes. Fazendo uma maciota. O que que é maciota? Um bug que a sala ficava 20 diamantes com cartão de desconto. Então, no vídeo de hoje eu vou tentar fazer isso, tropa. Então, rapaz, fica até o final. E eu, mano, o evento de comprar salva. Mano, eu quero dizer desculpa pelo meu ódio do vídeo de hoje. Que eu tô narrando de uma forma diferente. Que eu não consegui narrar de outra forma, ok? Ó, vamos tentar comprar salva aqui com desconto, ó, mano. Eu não sei qual é o desconto, mano. Mano, que viagem é esse? Cadê meu desconto, tropa? Mano, eu vi os caras, mano, do meu status do WhatsApp. Mano, que comprar salva por 20 diamantes. Bota no cartão de desconto. Então, no vídeo de hoje eu tô tentando procurar esse cartão. Por quê? Eu fiquei o dia todo hoje, mano. Tanto que eu tive que narrar esse vídeo no outro dia. E eu costumo narrar meu vídeo no mesmo dia. Mano, foi muito cansativo. Eu não tô conseguindo, mano. Cadê o cartão de desconto, filhão? Deixei no toque de estilhaço, mano. Onde vende cartão de desconto? Pra quem não sabe, cartão de desconto faz o, mano... O que você comprar fica mais barato, ok? Bom, tropinha. Vou jogar salva com todo mundo, meu amigo. Pra quem não sabe, meu canal de live tá aí. Primeiro vem aqui na descrição, tropa. Então, eu vou jogar salva com todo mundo, mano. Que cola lá, tá ligado. E vou jogar salva com meus amigos, mano. Se eu consigo comprar salva. Bom, eu comprei esse desconto aqui, mano. Pra ver se eu consigo botar pra sala. Fica 20 diamantes, mano. Ah, eu vou chorar, tropa. Porque um dia todo perdido, doido. Ah, eu vou chorar, doido. Ah, não. Ah, eu vou chorar, mano. Meu amigo, cê é doido, é? Mano, o Domingos fez um vídeo sobre isso também. Mas só que eu tô fazendo um vídeo de modo diferente, ok? No meu vídeo de hoje, é... Mano, eu tentei que atrasse muito no lobby, mano. Consegui meus 90 diamantes pra comprar mais salva. Botei mais 200 diamantes, tropa. Pra gastar em outros eventos, doido. E não tô conseguindo, mano. Aplicar o desconto. Mano, eu quero pedir desculpa de novo pelo meu áudio, mano. Por isso tá um pouco ruim. Porque eu tô narrando de um modo diferente, por quê? Mano, o que é que eu narrava, mano? Não dá pra ganhar mais, tá ligado? Mas prometo que eu vou voltar. Bom, eu tô tentando aplicar o desconto aqui, mano. Rapaz, olha a minha cara, mano. Ó, mano. Mãe, eu pago 5 reais pra jogar uma partida de Free Fire, tropa. Resumido, 100 diamantes é 4,49. Resumido, 5 reais. Então, eu pago 5 reais pra jogar uma salva. Meu amigo, mano. A galera, mano. A galera tirou o burro de sal, mano. Como todo mundo tá cansado de saber, mano. Aí eu já fiquei triste, mano. Porque eu tinha escrito que criava 20, 30 salva pra mim, mano. Hoje, eu queria uma chorando. Chorando, tropa, mano. Eu tenho que comprar, mano. Eu comprei 3 cartões de salva, mano. Não tem desconto, mano. Não tem desconto, mano. Mano, ó. Sobrou 12 diamantes, ok? Então, deixa eu ver se tem algum evento brabo. Da hora pra me gastar aqui. E, doido, espero que você esteja gostando do vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, doido. Mano, calma aí. Eu vi um evento que é 9 diamantes aqui. Deixa eu caçar. Calma, eu vou caçar outro evento. Bom, eu quero uma pergunta pra você. Se existe pai de família, existe tio de família? Será? Ou será que não? Doido, seguimos no evento aqui, doido. Eu vou gastar meus únicos diamantes, mano. Que sobrou de um dia todo com a tantinha diamante no lobby. Bem triste. Só consegui comprar 3 salvas, mano. Bom, ó. Comprar. Comprei. Ave Maria, doido. Bota, fica maior. Vou dar um recado pra vocês agora. Mano, é... Doido, mano. Meu editor e meu gravador tá aí. Primeiro aqui na descrição, mano. Meu canal de live também. Então, deixa o like que se inscreveu no canal. Passa no canal do XR8FF. Um menino é muito brabo. Meu amigo de infância. Então, valeu. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.